Bom dia, hoje é quinta-feira, 6 de novembro de 2014. O telejornal mantutino do Parlamento Blumenauense está começando. A sede da Câmara de Vereadores de Blumenau ganhou uma iluminação especial por causa do novembro azul. Em apoio ao Movimento Mundial de Cuidados à Prevenção ao Câncer de Próstata, foram instaladas lâmpadas na cor azul na fachada do prédio do Poder Legislativo. O câncer de próstata é o mais comum entre os homens e até o final do ano estão previstos 69 mil casos de doença no país. A campanha Novembro Azul incentiva os homens a fazer o exame preventivo de sangue e o de toque retal. O vereador do Partido dos Trabalhadores, Adriano Pereira, indicou a verificação da possibilidade do atendimento das demandas apresentadas pela União Blumenauense de Esportes Radicais para a realização do Campeonato Catarinense de Street Skate 2014. E o vereador do PSD, Antônio Veneza, indicou o concerto do calçamento na rua Silvio Romero, em frente à Boca de Lobo, na altura do número 376, no bairro Fidelis. O parlamentar também indicou o concerto do calçamento na rua Henrique Mete, no bairro Itopá Vazinha. E o vereador do Partido Democrático, Trabalhista Ivan Ates, indicou a efetuação de reparos ao longo da rua Frederiquiense, no bairro Itopá Vazinha. O parlamentar também indicou a colocação de lixeiras no final da rua Erundina dos Santos, no bairro da Glória. Segundo o parlamentar, o caminhão do lixo passa poucas vezes por semana na rua, gerando o acúmulo de lixo que causa mal-estar e mal-cheiro. E o vereador do Democratas, Marcos Arrosa, indicou a realização de macadamização e patrulhamento em toda a extensão da rua João Vipel, no bairro Itopá Vazinha Central. O parlamentar também indicou a implantação de faixas elevadas na rua Fransfoles, na altura do número 2.121, no bairro Itopá Vazinha Central. O vereador do Partido da República, Célio Dias, questionou à Secretaria Municipal da Fazenda quais são as empresas do município de Blumenau que trabalham com a marmoraria, granito e pedras decorativas e possuem alvará de localização. De acordo com o parlamentar, o requerimento tem o objetivo de cumprir o papel constitucional do legislador de fiscalização. E o vereador pedetista Ivan Nates requeriu a celeste que a realização de manutenção de um poste de energia elétrica na rua Arthur Halter, no bairro Salto do Norte. Segundo o vereador, o poste está prestes a cair, causando queda geral de energia na referida rua e ameaçando pedestres que transitam no local. Tramita na Câmara de Vereadores o projeto de lei de autoria do vereador Antônio Veneza, do PSD, que determina que os médicos e os odontólogos que prestam serviço nas unidades de saúde do município de Blumenau são obrigados a prescrever medicamentos e a requisitar exames aos seus pacientes em receituários e formulários emitidos de forma impressa mediante a digitação. E aprovado pela Câmara de Vereadores em outubro, o projeto de lei que criou o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência foi sancionado. Durante a aprovação da matéria, no plenário, entidades ligadas à causa acompanharam a votação e comemoraram a criação do grupo. Agora devem ser feitas reuniões para nomear a diretoria que deve ser formada principalmente por representantes da sociedade civil, deficientes ou quem prestam algum tipo de assistência à comunidade. Agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Se você acha isso um absurdo, por que fazer ultrapassagens perigosas? Seja educado no trânsito como você é na sua vida. A relação judiciária, imprensa e sociedade será tema de um simpósio hoje à noite em Blumenau. A Organização das Associações dos Magistrados e de Imprensa de Santa Catarina. Estão programados quatro palestras e debates com o público. O evento será às 7h30 da noite desta quinta-feira, no auditório do Senai. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet. As vagas são limitadas. A Prefeitura de Blumenau implantou o protocolo que permite que mulheres entre 40 e 50 anos de idade façam rasteiramento de câncer de mama nas unidades de saúde do município de Blumenau. A medida ocorreu na sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mama e se deve à portaria do Ministério da Saúde, que limitou a oferta de exames somente a mulheres acima de 50 anos de idade. Mais de 50% das mulheres diagnosticadas com câncer têm entre 40 e 50 anos de idade. Sabendo deste dado e da importância de exames de prevenção, o vereador do PSD, Marcelo Lanzarim, apresentou o projeto de lei que garante na legislação deste direito a todas as mulheres com mais de 40 anos na cidade. Agora, o projeto aguarda sanção do prefeito Napoleão Bernardes para entrar em vigor. A lei, sem dúvida nenhuma, dá a garantia para que essas mulheres continuem podendo realizar esse exame, independente de quem for o prefeito, dependente de quem for o secretário, porque o protocolo eventualmente pode ser alterado. Mas a lei não. A lei dá a garantia, esse direito das mulheres de realizar o exame preventivo do câncer de mama. Demonstra que quando a Câmara de Vereadores e o Poder Executivo trabalham em conjunto, buscam soluções, buscam alternativas. Quem sai beneficiado é a população. E nesse caso aqui, as mulheres de 40 a 49 anos vão ser beneficiadas por uma atitude corajosa de ambos, tanto do Executivo da Prefeitura, através do prefeito Napoleão, e tanto da Câmara de Vereadores, que aprovou o projeto de lei do vereador Marcelo Lanzarim, dando essa condição. Um ato de amor da Câmara, um ato de amor do prefeito, não só as mulheres de 40 a 50 anos, mas principalmente a rede feminina de combate ao câncer. É um ato marcante, é um ato dignificante, é um ato que honra qualquer administração. E eu, como blumenauense, como cidadão, estou orgulhoso das duas atitudes. A da Câmara aprovando uma lei e a do prefeito se antecipando para coroar com chave de ouro, para fechar com chave de ouro, o Outubro Rosa, em homenagem a esse trabalho maravilhoso que a rede feminina de combate ao câncer faz. É muito válido porque é mais uma segurança. O protocolo, nós temos a certeza que até o final da gestão do Napoleão, do prefeito, sabendo se ele vai ficar ou não, o próximo prefeito pode vir e simplesmente, não, nós não queremos mais. E essa lei feita na Câmara assegura mais ainda esse direito da mulher. E o Jornal da Câmara vai ficando por aqui, lembrando que logo mais ao meio dia e meia, a TV Legislativa transmite TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os destaques do TVL Notícias. Centenas de jovens participaram do Entra 21 Bluesoft 2014. A formatura ocorreu no Teatro Carlos Gomes. Solenidade marca a entrega da Rua da Pai para a comunidade. Vereador acompanha a pavimentação de vias públicas no bairro Progresso. Isso e muito mais ao meio dia e meia. Acompanhe também o Jornal da Câmara pelo Facebook, o Twitter da TVL e também pelo site da Câmara, que aparece aí no seu vídeo. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?